Será que tá na hora do DBD ficar de graça? A maioria das últimas DLCs meio que floparam, até que a volta do Resident Evil conseguiu quebrar essa maré de má sorte da Behavior. Porém, com os números de jogadores da Steam voltando a diminuir, fica difícil não questionar se seria sábio deixar o jogo free-to-play. Não é nenhum segredo que muitos dos jogos mais jogados do mundo são de graça. O top 6 de games mais jogados da Steam são todos gratuitos, pois é uma forma simples de deixar a porta aberta para novos jogadores e ter um possível fluxo maior de players mensais. Mas será que realmente vale a pena o jogo ir de pago para gratuito? O CSGO, que foi de pago para free-to-play, ele foi de um jogo que o pessoal meio que dizia que tava morrendo, o que já era meio loucura de se dizer, pois na época ele pegava mais de 400 mil jogadores diários. Pra agora que ele tá no topo dos jogos mais jogados da Steam. Com um pico de jogadores de quase um milhão só esse mês, e após ele ter ficado free-to-play, ele bateu seu recorde de jogadores diários em uma época que não tava nem acontecendo o Major, que é a época que o game fica mais populado. Outro caso de estudo de um jogo que ficou tecnicamente free-to-play e deu certo foi o Destiny 2, pois ele se mantém no top 10 jogos mais jogados da Steam mesmo após 5 anos do seu lançamento. Com um pico diário de mais de 70 mil jogadores, o que já é mais da metade do que o DBD pega em média diariamente. Sim, chabalãozinho, eu sei que é um FPS e é um jogo diferente, mas pra efeito de comparação, a gente tem que procurar jogos que foram free-to-play para pagos. Então, com esses dois exemplos de jogos que foram de pago para free-to-play, nós podemos dizer que é totalmente seguro pro DBD fazer essa mudança. Certo? Errado, chabalãozinho. Nada é tão simples quanto parece. Não são só benefícios que vão vir com o fato do jogo ficar gratuito. No caso do CSGO, a maior preocupação foi com os cheaters, pois como o jogo é altamente competitivo, isso atrai demais os trapaceiros que querem ter o ranking global sem fazer o mínimo de esforço. E foi dito e feito, chabalãozinho. Após o CSGO ficar de graça, os cheaters dominaram o jogo mais do que eles já dominavam, obrigando a Valve a implementar um sistema novo chamado Prime. Esse sistema, ele forçou jogadores novos que queriam jogar partidas ranqueadas a pagar pelo tal Prime para poderem jogar competitivo. E eu sei que parece ruim, mas presta atenção. Os jogadores mais antigos, eles conseguiram pegar esse Prime de graça, e isso serviu como uma forma de separar o joio do trigo e dificultar bastante o trabalho do cheater. Pois quando ele for banido, ele ainda vai ter que pagar novamente pelo Prime, o que é genial. O sistema de anti-cheat do CS não é tão invasivo e eficaz quanto o do Valorante, que uma época atrás o pessoal suspeitava que ele sabia até se você estava assistindo vídeos salientes enquanto ele ainda minerava Bitcoin. Sem contar com o fato de que os jogadores profissionais, para evitar os cheaters, eles têm que ir para outros programas, tipo a ECEIA e a Games Club, para poder jogarem entre si. Dito isso, o sistema anti-cheat do CS ainda é mais eficiente e robusto do que o anti-cheat do DBD, que funciona igual a esse meme aqui. Pois é, eu não sei se ficou claro, mas isso significa que se o DBD ficasse de graça, o jogo provavelmente ficaria infestado de cheaters. O Otis Darva postou um vídeo alguns dias atrás descrevendo o fiasco que foi quando a Epic Games deixou o DBD de graça, pois esse foi o episódio que começou a pandemia de cheaters na gringa. Mas segundo o Scott Jandy, os trapaceiros, eles tinham um script que criava centenas de contas da Epic por minuto e até hoje eles possuem inventário para continuar cheitando por um bom tempo. Mas para ser advogado diabo, eu não acho que para a gente do Brasil mudou muita coisa. Enquanto os streamers gringos estavam caindo com cheaters a cada milissegundo, aqui no BR mal víamos quase ninguém ser assediado por cheaters, nem os maiores criadores de conteúdo. Além do fato de que pessoalmente, até hoje eu só devo ter caído uma vez contra cheater. Então eu não diria que o problema de trapace é tão grande aqui no Brasil. Porém, vamos ser sinceros, quem disse que eles ligam para a gente do Brasil? Voltando para a realidade, o fato do DBD não ter um anti-cheat robusto, isso é um problema crucial que vai dificultar o jogo ficar free to play. O que nos leva ao próximo ponto. Será que o DBD realmente está com poucos players? Esse é um tópico que a gente toca periodicamente para checar a popularidade do jogo que a gente tanto ama. O problema é que nós só podemos checar os dados da Steam, que não conta a história por inteiro, já que a Sony, o Xbox e a Epic Games eles não deixam públicas as suas estatísticas. Mas dando uma olhada nos últimos anos, nós percebemos que essa é uma época que geralmente o DBD tem muito mais jogadores e esse ano em específico, 2023, caso você esteja vendo no futuro, parece que os números não estão tão condizentes assim com os últimos três anos. A última vez que tivemos números menores que esses na Steam foi em janeiro de 2020. Mas será que isso é realmente alarmante? Eu diria que não necessariamente. A narrativa de que o DBD está morrendo já foi muito empurrada baseada nesses números e no passado eu também tenho culpa nisso. Porém, também existem outros fatores externos que possam estar diminuindo esse número de jogadores na Steam, como o fato da Epic ter liberado o Cross Progression e ter uma versão bem mais leve do DBD. Então existe uma boa chance de muitos jogadores terem migrado da Steam para a Epic Games. O único problema é que a Epic Games é uma plataforma que não mostra o seu número de jogadores mensais, então só resta especular. Mas mesmo diante dessa situação onde os jogadores podem estar saindo da Steam, os números se mantiveram acima dos valores pré-pandemia, o que significa que o DBD fidelizou jogadores o suficiente durante esse tempo para nunca mais cair abaixo de 30 mil jogadores diários em média. Isso desde fevereiro de 2020, com exceção de abril do ano passado. E esses números, quando eles são analisados no longo prazo, eles mostram bons resultados. Dava para ter mais jogadores, xablauzinho? Até que dava. E a Behavior pode ter motivos para querer mais jogadores do que eles possuem, pois a empresa Behavior eles vêm expandindo e contratando centenas de funcionários nesses últimos meses, o que aumenta a necessidade deles de lucro e deixar o jogo de graça pode ser uma oportunidade de multiplicar o número de jogadores e assim multiplicar o seu lucro. Mas nada é tão simples assim, pois corre o risco deles perderem mais dinheiro do que ganharem ao fazer isso. Pois segundo o Ryan do The Office, é 10 vezes mais barato manter sua clientela do que obter novos clientes. Mas falando sério, não existe uma garantia de que um número maior de jogadores iria equilibrar a perda de dinheiro por deixar o jogo gratuito. Eu sei, o DBD tem várias formas de monetização e talvez ele poderia até se manter vivo. Eles têm um passo de batalha, várias skins e muitas DLCs. Porém, como o DBD é provavelmente a maior fonte de renda da Behavior e eles têm mais de mil funcionários agora para pagar todo mês, eu não acho que o DBD vai ficar free to play tão cedo. É uma aposta grande demais até para o Matias Cotê. Sem contar que eles ainda estão adicionando um sistema de deixar skins pagas de graça, o que vai fazer eles perderem mais dinheiro ainda. Então, com o prospecto de mais cheaters que o normal assediando os Fog Whispers, o fato do DBD ser a única galinha de ouro da Behavior e as últimas decisões executivas de contratar um número imenso de funcionários aponta que o DBD não vai ficar de graça tão cedo. Por mais que toda vez que alguém me perguntou sobre o assunto eu tenha pensado ser uma boa ideia, agora que a gente sentou e analisou, não faz tanto sentido assim o jogo ficar de graça. Até porque eu duvido que você vai querer que as roupinhas do seu Dwight ou DLCs fiquem ainda mais caras. Mas você sabe o que é de graça? Vê esse vídeo onde a Behavior promete entregar tudo o que os jogadores pediram. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.